Salve, salve galera! Anayuto com mais um vídeo aí para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, um vídeo aí bem diferente. É um vídeo aí que eu não gostaria muito de fazer, mas vou estar fazendo aí porque eu estou vendo aí que não tem outro jeito, não tem outra forma. Então, pessoal, o vídeo aí se trata de uma reclamação a respeito dessa loja. É um vídeo aí avisando aí a galera. É um vídeo de reclamação. Se você está tendo problemas com essa loja, então dá uma olhadinha nesse vídeo aí que é para nós, ok? Salta aí! Bom, pessoal, como você deve ter visto aí no título e na abertura do vídeo, se trata aí de uma reclamação, realmente. Eu andei dando uma pesquisada a respeito dessa loja. Eu andei dando uma pesquisada aí a respeito dessa loja. Muitas pessoas, de um certo tempo para cá, estão com o mesmo problema que eu. E eu pesquisei um pouco a respeito dela. Parece que ela teve aí um problema com o cliente. Esse cliente parece que enganou ela. Se eu estiver errado, me corrijam aí quem souber. E por eles não ter uma estrutura grande, tipo uma Americanas da Vida, tipo um submarino, eles estão, parece que, passando dificuldades. Não sei dizer ao certo. Mas, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Pronto. A loja se trata dessa dita, Gali THX. Eu andei pesquisando aí um produto que eu andava querendo comprar. E essa loja foi uma das lojas que eu achei o produto bem interessante. Mesmo tendo feito a pesquisa, que é de praxe, que a gente quando vai comprar tem que fazer. Eu vi que tinha uma galera reclamando. Mas também vi que tinha uma outra galera que recebeu o produto. E elogiou. Mas eu acredito que essa galera que comprou e que elogiou, foi bem antes do acontecido. E eu acredito que essa loja era bem responsável. Era, não sei. Agora não parece que é mais. E aconteceu o seguinte. Eu comprei esse produto aqui, ó. Número do pedido. Número do pedido aqui é esse. Fiz a compra aí no dia 18 de setembro de 2018. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, ele já está com quase dois meses. Quase dois meses aí. Dia 18 de setembro. Hoje já é novembro. Nós já estamos em novembro. Quase dois meses aí. Ou seja, já passou bem do prazo de entrega. Já está. E eu já estou agoniado aqui. Não sei o que fazer. Já entrei em contato com algumas pessoas que já até fizeram vídeo. Que está com o mesmo problema que eu. E essas pessoas também ainda não receberam o produto. O que se sucede com essa loja? Os produtos dela são bem chamativos. Eu fiquei meio com receio de comprar. Mas eu, por ter pessoas que compraram e fizeram o feedback da loja, foram bons. Mas tinha muitos, muitos feedbacks ruins. Mas mesmo assim, eu resolvi testar. Eu resolvi comprar porque o produto estava bem chamativo. E o produto se trata aqui de um controle de Xbox One S. Recon Tech Zone. É um controle aí bem bonito. O valor dele é de R$ 269,91. Eu andei pesquisando aqui em algumas lojas. E ela é a única loja que está mesmo num preço bem, bem em conta. Americanas R$ 379,00. Esse controle na faixa de sede de R$ 400,00. Americanas. Submarino R$ 379,00. Shoptime R$ 379,00. Então, pessoal, acabei comprando aí. Mesmo com o feedback da loja ruim. Alguns bons. E o tempo foi passando, pessoal. E o produto nada de chegar. E quando... E eu vindo aqui no pedido, pedido confirmado. Quando eu fiz a compra. Pedido aqui confirmado. Aí eu paguei. Aí o pedido foi aprovado. Paguei. O pedido foi... Aí ficou preparando. Preparando o pedido. Né? E esse preparando o pedido está até hoje em novembro. Nós já estamos em novembro. E ainda está assim. Preparando o pedido. E eu não sabia o que fazer. Porque... Eles botam um e-mail aqui para a gente poder... Não sei para que serve esse e-mail. A gente envia e não... A gente não consegue falar com ninguém. Não consegue enviar e-mail. Né? Não consegue de jeito nenhum. Eles não têm aqui na loja, no site deles. Um número de telefonema. Esse fale conosco aqui não serve de porra nenhuma. Esse fale conosco aqui. A ajuda pior. A gente clica aqui no fale conosco. Você preenche aqui. Ele te abre uma outra página que não tem nada a ver. Se alguém aí tiver com esse problema. E tiver resolvido. Por favor, me ajude aí. Se puder. O que foi que você fez, né? A princípio, um site que não tem como a gente se comunicar com ele. E um site desse não é confiável. Não tem como falar com ele. Já tentei de várias formas. Já até... Já até... Vou até abrir aqui o Facebook. Já até... Enviei aqui no Facebook. Algumas pessoas já me indicaram... Opa! Algumas pessoas já me indicaram... O que é isso? É... Deixa eu ver aqui. O grupo, ver mensagem, ver tudo. Algumas pessoas já me indicaram aí... Que eles têm uma página no Facebook. E na página do Facebook também é a mesma coisa. Não resolve nada. Eles não te respondem. Aí outra pessoa também já me disse... Pra mim... É... Pra mim colocar eles no reclame aqui. Foi o que eu fiz. Tentar aqui abrir a página aqui de... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá aqui. Galata X. Pronto. Aqui. Aqui é a mensagem que eu enviei pra eles. A mensagem foi enviada aí no dia 28 de setembro de 2018 às 14h25. Enviei a mensagem. E nada. Até hoje não me responderam também pela página deles. Outro passo que eu fiz foi entrei aqui, abri uma conta aqui no Reclame Aqui e abri uma reclamação. Abri uma reclamação. Comprei o produto. Na loja do dia tal. Dia 1º de outubro. Já faz 14 dias. Isso já faz um tempo que eu já reclamei. Já faz 14 dias. O produto ainda estava sendo preparado pra envio. Que o mesmo já era pra ter sido enviado. E ele ainda estava sendo preparado pra envio. Que é o que está agora, nesse momento, ainda está do mesmo jeito. Preparando o pedido. Então, fiz a reclamação. Passou aí, eu acho que uns 20 dias ou mais. Eu não me recordo. Eles responderam. Estamos com atraso no envio dos produtos. Por isso, infelizmente, não estamos conseguindo enviar de imediato os pedidos. Verifique que ainda estamos dentro do prazo de entrega. E garantimos o pedido. Garantimos o pedido chegará em dia. Chegará em dias. Ou seja, depois que eles me responderam, eu fiquei mais tranquilo e aguardei. Fiz uma réplica pra empresa. Aliás, respondi eles. Que ela, a pessoa lá, a cliente, a que me atendeu. Seu produto está em prazo de entrega, não se preocupe, pois está sendo enviado em breve. Nós trabalhamos em sinceridade e tal, tal, não sei o que. Blá, 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 aquele negócio. O que foi que eu respondi? Ok, certo. Nós clientes entendemos. Perfeitamente. Mas isso não é desculpa para atrasos das respostas dos vários e-mails enviados. Se querem melhorar a sua reputação, mostrem pelo menos que eles estão tentando melhorar a princípio, respondendo as mensagens. Mesmo que com atraso. Isso acalma um pouco os clientes. Que a compra está no seu aguardo produto. Certo. Beleza. Respondi isso aqui. E aguardei. Esperei, esperei. Hoje. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo. É dia 4. 4 de novembro. O produto não está mais no prazo. Bom, concluindo. O que é que eu quero dizer com isso? Como eu estou vendo aqui. Que os preços estão. Os preços deles são bem abaixo. Né? Aí vai uma dica aí para a galera que quer comprar nessa loja. Ou que já comprou. Aliás, que quer comprar. Que já comprou não. Porque se já comprou e não recebeu. Não vai comprar mais com certeza. Não comprem nessa loja. Não comprem. Principalmente se você quer receber o seu produto rapidamente. Não comprem de forma alguma. Porque eu comprei. Mas não compro mais. Nunca mais. E por isso aí que eu estou... Eu estou... E por esse motivo aí. Eu estou fazendo esse vídeo aí. Para alertar a galera que... Que está querendo comprar nesse site. Eu acho que o site... Mesmo ele estando com problemas. Se ele está com problemas financeiros. E não podem enviar os produtos no prazo. Ou não podem enviar os produtos para os clientes. Que tirem o site do ar. E se preparem melhor. Porque é um pouco chato aí. Para a galera que está querendo comprar um produto. E o produto... Não vem. Bom pessoal. Esse vídeo aí foi um alerta. Eu não queria ter feito. Mas resolvi estar fazendo. Para aquelas pessoas. Que passou por esse problema. Mas chegou. Eu peço aí. E assistiu esse vídeo. Eu peço aí. Que digam aí nos comentários. Se o seu produto chegou. Se veio tudo ok. Se demorou. Mas veio. Para a gente poder ficar mais... Mais calmo. Porque não é um produto muito caro. Mas é um produto. Não deixa de ser um produto. E há tempos que eu estou atrás dele. Não comprei outro controle ainda. Porque eu ainda estou... Na expectativa desse controle chegar. Estou ainda na expectativa dele chegar. Mas já estou me coçando aqui. Para comprar outro. Então fica a dica aí para a galera. Não comprar. Mesmo que chegue. Não vale a pena. Um prazo grande desse aí. É melhor comprar na Gearbest. É melhor comprar num site chinês. Que demora. Mas a gente tem certeza que chega. E esse aí foi o vídeo. De alerta aí. Para a galera. Espero que ajudem alguém. E espero que me ajudem. Também. Se você gostou. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.